É importante lembrar, mano, que assim, tudo que aconteceu no rap, cara, tem um cara muito foda nisso. Pepeu, mano. Sabe por quê? Quando a gente chega lá na Ritmo Quente, na Cascata, pra gravar o disco do Sampaque e o Solo, o Carlinhos vira e fala assim pra gente, posso gravar 10 discos de rap aí. O que nome de meninas me deu aqui, eu posso gravar mais 10 discos de rap aqui que eu não vou ter prejuízo. Quer dizer, o Pepeu deu esse up no rap. É o Pepeu que deu esse up aí. Que louco. Muita gente não reconhece, tá ligado? Mas quem vivenciou isso, que nem eu, tava lá. O Carlinhos falou pra mim, falou, posso gravar 10 discos aí, ó. Vou gravar Radicals do Pesos, Magrelo, Doctors MC, Sampa, Crio, vou gravar tudo aí. Se não vender um disco, eu tô no lucro. Porque o nome de meninas foi o estrondo do rap, velho. Nossa, que louco, velho. Foi estrondo, mano. Que louco. Mas você falando isso aí, né, eu já vi vários caras falando também. Inclusive o Mano Brau, falando do Pepeu e do Taíde. No início, né. Tchau. 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 Tchau.